MÚSICA Sente a porrada do bitce ve gold Vai me botar de lado Socorro de manhã Sente a porrada do bitce ve gold Vai me botar de lado Socorro de manhã Sente a porrada do bitce ve gold Cadê as safadinhas, tal do bitce ve gold Ah porra aí Vai berretindo Vocês novos de hoje Vai que medo Série Figão Série Figão Série Figão É vapor, vapor, vou kivok Trapa, trepa das corins Trepando, trepando Sente a porrada do Beat Série Gold Vai ter as safadinhas, o som do Beat Série Gold Vai ter as safadinhas, o som do Beat Série Gold